A Polícia Civil encontrou no início da tarde de hoje o corpo do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos. O paroco ficou desaparecido por dois dias. O repórter Miguel Brás, ao vivo, chega com as informações atualizadas desse caso. Miguel, ele ficou desaparecido, a polícia fez buscas e, infelizmente, encontrou o padre sem vida. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Douglas Ferreira foi encontrado em um barranco bem próximo onde estava o veículo dele, próximo à BR-116, na cidade de Miradouro. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez todos os procedimentos de praxe e, após todos os trabalhos, o corpo do padre Douglas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Muriaé. As investigações começaram desde o dia do desaparecimento dele, ou seja, na última terça-feira. E agora vão continuar para identificar o que, de fato, aconteceu com esse padre. O paroco era da cidade de Conceição de Ipanema, no Vale do Rio Doce, e foi ordenado em agosto de 2021 pela Diocese de Caratinga. Ele era paroco de uma paróquia na cidade de Fervedouro. Saulo.